Eu Tenho Um Sonho O Que Há De Errado Em Sonhar Assim? Se A Fé Existe Pode Montes Mover É Claro Nem Tudo Vai Tão Bem Dessa Hinal Tormentas E Ondas Vão E Vem Vendaval Mas O Poder Está Em Suas Mãos É Só Crer Tudo Pode Mudar De Repente Passar E A Tempestade Acalmar Só Dessa Vez Tenha Fé Mais Uma Vez Fique De Pé Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Só Dessa Vez Tenha Fé Mais Uma Vez Fique De Pé Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Eu Tenho Um Sonho O Que Há De Errado Em Sonhar Assim? Não É Utopia Apenas Um Querer O Que Há De Errado Em Sonhar Assim? Se A Fé Existe Pode Montes Mover É Claro Nem Tudo Vai Tão Bem Dessa Hinal Tão Bem Dessa Hinal Tormentas E Ondas Vão E Vem Vendaval Mas O Poder Está Em Suas Mãos É Só Crer Tudo Pode Mudar De Repente Passar E A Tempestade Acalmar Só Dessa Vez Só Dessa Vez Tenha Fé Mais Uma Vez Fique De Pé Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Só Dessa Vez Tenha Fé Mais Uma Vez Fique De Pé Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Só Dessa Vez Tenha Fé Mais Uma Vez Fique De Pé Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Só Dessa Vez Tenha Fé Mais Uma Vez Só Dessa Vez Fique De Pé Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Não Tenha Medo Deus Estou Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Não Tenha Medo Deus Está Bem Perto Não Tenha Medo Deus Estou